A gente tem jogo bom, tem Série A, Série B, Copa Uro, vale a pena ficar com a gente que tem jogo bom aí. Começando com a Série B, Guarani jogando em casa contra o Londrina, a gente vai no caso empate a luga, desde o Guarani um pouco maior desse jogo, a gente não vai arriscar direto a vitória, a gente vai nesse caso empate a luga aí, ao longo do Guarani. Outro jogo da Série B, Tom Benci e Sampaio Correia, a gente vai no caso empate nesse jogo aí. E como a gente tomou isso em casa, às vezes, Costa e Ponte Caboclo em jogo, segundo mais de partida, bem bem no último jogo, a gente vai nesse caso empate. Pela Série A, um jogo bom, Vasco e Cruzeiro. Bom para o Vasco aí, desesperado, tentar melhorar um pouco dentro do campeonato. Tem algumas mudanças do time, vamos dar zaga, vamos dar partida ofensiva, vamos ver como vai ser a postura dentro de campo, mas a gente vai nesse jogo aí, casa e empate. O Vasco vai entrar em campo, para não perder esse jogo, para pelo menos pontuar, como vai vir forte nessa questão. Então a gente vai em casa e empate nesse jogo do Vasco. Outro jogo da Série A, Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians é uma fase bem ruim, perdeu o último jogo da Copa do Brasil, Atlético Mineiro vem bem, o casa é forte, então a gente vai em Atlético Mineiro vencendo esse jogo contra o Corinthians, casa para vencer. Outro jogo muito bom, Palmeiras e Flamengo, um jogo parte ofensiva, esse ante das duas equipes, vai ser ataque o tempo todo, ataque e contra-ataque, então a gente vai nesse jogo aí para gols, mais de 1,5. Cabe mais de 2,5, cabe mais de 2,5 também nesse jogo, mas a gente vai dar palpite em mais de 1,5 gols nessa partida. Para fechar, a gente tem a Copa Boa. Tem um México jogando aí em casa, a gente vai de México para estar vencendo a sua partida, casa para vencer esse jogo. Lembrando, galera, não se esquece de dar aquele joinha, curtir nosso vídeo, compartilhar com os amigos, compartilha bastante, WhatsApp, Telegram, manda para todo mundo, até pegando os palpites, e se inscreva no canal também. Lembrando que a gente tem o nosso canal do Instagram, a rua principalmente, temos o nosso grupo também, gratuito no Telegram, só ir lá no nosso Instagram, e pegar lá o nosso grupo gratuito no Telegram. Valeu, galera, estamos juntos.